Segundo erro, talvez, ou defeito, mas da parte do vendedor brasileiro. Porque se a gente começar a estudar o vendedor brasileiro, comparado com o vendedor europeu, com o vendedor americano, com o vendedor do Oriente, né? Ou dos países do Oriente Médio, a gente começa a perceber várias características. O que você acha que o vendedor está errando e ele que pode, daqui pra frente, em 2018, consertar isso de uma vez por todas, Tomanini? Bom, pera que daqui a pouco eu explico pra vocês porque sexo e vendas é exatamente a mesma coisa. Mas eu vou discordar de você. A gente fala que o vendedor americano é melhor do que o do Brasil, ou que o vendedor na Europa... Eu não falei melhor, falei diferenças. Ah, diferente, ok. Não, o que talvez eles tenham lá, que nós não temos aqui, é disciplina. Então aqui ainda é encarado como uma profissão, como uma profissão não, como uma atividade temporária e não como uma carreira. Vendedor já aqui. Já que o cara fala bem, já que o cara sabe enrolar. Já que eu não tenho emprego, já que eu quero ganhar dinheiro. Não, mentira, mentira. Só pra vocês terem uma ideia, é o seguinte. Minha filha é formada na área de saúde. Ela morou fora do Brasil muitos anos, fala três línguas, na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Fala três línguas, fez o mestrado lá. E aí a vocação dela, aquilo que ela fala, o que você gosta de fazer? Eu gosto de vender. Ela falou isso? Mas primeiro eu entendo o cliente. Que foi uma coisa que eu aprendi com você, pai. Desde pequeno. Primeiro entenda o cliente. Depois atenda. Porque o que você vai fazer é fazer uma proposta de valor. E valor a gente só consegue oferecer se a gente primeiro se preocupar em entender quem é este cliente. O que ele quer, por que ele quer aquilo. Seja pra o que for. Se for comprar um colchão. Ah, o colchão vai melhorar a tua qualidade de vida. Não é isso. Por que eu tô comprando um colchão? Caso meu, real. Por quê? Porque meu filho de três anos pula pra minha cama. E ela ficou pequena. Então eu quero um colchão macio, gostoso, que dê pra eu pular com ele na cama. Pular, saltar. E que caiba todo mundo. O vendedor só esqueceu de lhe perguntar por que você quer o colchão. Ele já começou. Esse é 12 mil, esse é 3. Esse é 5, esse é 7. Focou no preço. E não focou no que o cliente quer. Não. O mais interessante é que eu fui com o meu filho e com a minha mulher. Ah, você foi aí? Foi. E ao invés ele fala o seguinte. Ô Enzo, então é você que vai escolher o colchão? Então é pra você que o papai tá comprando o colchão? E pegar ele e colocar no colchão? Não. Sabe o que ele fez? Ele quis mostrar pra mim características técnicas do colchão. Ao invés de, o que eu quero com o colchão? Eu quero aconchego. Eu quero abraçar. É o conceito da família, próximo, tudo. E não era um problema de preço. Porque um colchão bom é entre 5 e 8 mil reais. Então já não era isso. Mas ele tava preocupado. Tão automatizado a fazer aquilo. Aí sabe o que ele fez? Eu falei, eu não tenho dúvida. Aliás, não tenho certeza. Eu tô com dúvida. Ele foi lá no gerente pra ver se o gerente me dava o menor preço. Curioso. Ao invés de ele abraçar, falar o seguinte. Pô, o segredo é o seguinte. Quem é o decisor de compra aqui? O influenciador de compra? É a criança. De 3 anos? 3. Deixa eu fazer ela pular isso aqui. Pois é. Deixa eu ficar. Deixa eu fazer esses pais ficarem doidos de ver o filho pulando, se divertindo. Mas não, faltou essa psicologia do vendedor. Qualquer um sabe. Porque ele tá ali habituado a querer vender só aquilo. E se não vendeu, sabe que ele saiu de lá? Eu não comprei. O que ele deve ter pensado? Era preço. É, eu tinha que dar desconto. Eu tinha que dar desconto. Era preço. Gente, a gente tá cheio, mas tá cheio de ouvir gestor ruim e vendedor ruim reclamando da economia, do Brasil, do preço. Cara, tudo bem, a gente tá aí nos 500 anos de Brasil, na maior recessão que a gente já teve, 14 milhões de pessoas desempregadas. Tá, mas por que tem gente ganhando dinheiro? Por que tem gente ganhando dinheiro vendendo colchão? Olha só, o Tom Manini acabou de nos dar uma aula falando do gestor e falando do vendedor. Agora, sobre o empresário, o terceiro personagem do nosso canal TV do Vendedor. Por que empresários, você acha que estão quebrando no Brasil, estão deixando de vender seu produto e seu serviço e esse cara só coloca a culpa no governo, no tributo, mas esse empresário, ele tá entendendo que tem empresários concorrentes dele ganhando dinheiro. O que o empresário, pra esse ano de 2018, tem que entender pra daqui pra frente ele vender mais? O que ele tem que praticar? Fala pra gente, Tom Manini.